Meu nome é Demetrios David da Silva, sou engenheiro agrônomo formado pela UFV e atual reitor de nossa universidade. Como prova de reconhecimento da trajetória de sucesso e da importância do curso de Agronomia da UFV, como sempre digo, o melhor e mais tradicional curso de Agronomia do Brasil, temos a grande honra de entregar as modernas instalações do novo Departamento de Agronomia da UFV. As melhores e mais contemporâneas instalações entre todos os cursos de Agronomia do Brasil, compatível com as melhores infraestruturas das grandes universidades que existem em mundo afora. Com uma área construída de mais de 10 mil metros quadrados, a edificação contempla 13 laboratórios, 12 salas de aula, 3 salas de informática, auditório para mais de 200 pessoas, auditório para 60 pessoas, 57 gabinetes, diversas salas de reuniões, sala para a empresa júnior, dentre diversas outras instalações. Além de tudo isso, outra grande diferença nessa edificação é que ela se encontra ao lado da área de campo de Ogo Alves de Melo, que é verdadeiramente o grande laboratório de aulas práticas do curso de Agronomia da nossa universidade. Essa obra reveste-se de um significado e de uma relevância muito grande para a UFV e a sua inauguração era ansiosamente aguardada por toda a comunidade universitária, visto que propiciará melhores condições para a realização das atividades acadêmicas e administrativas vinculadas ao curso de Agronomia, permitindo o desenvolvimento em altíssimo nível de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica vinculadas à área de ciências agrárias. Como reitor da Universidade Federal de Viçosa, desejo a todos vocês, docentes, técnicos administrativos e estudantes do curso de Agronomia da UFV, que façam o melhor uso possível das novas instalações do Departamento de Agronomia e que continuem a consolidar a trajetória de sucesso do melhor e mais tradicional curso de Agronomia do Brasil, que é o curso da Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado a todos! Legenda Adriana Zanotto